Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react. Vamos para mais um vídeo aqui do Revista Oeste. Já quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Pedi a você que ainda não é assinante, vou estar deixando no primeiro os comentários fixados para você assinar já. Revista Oeste ajuda esse jornal, ajude jornais, ajude jornalistas que estão trazendo a verdade, que estão comprometidos com a verdade, comprometidos com manter o povo brasileiro informado. São jornais que não tem rabo preso com o Barbudinho, porque os que tem rabo preso com o Barbudinho são obrigados a falar aquilo que o Barbudinho manda, né? E aí o negócio fica complicado, porque o povo começa a ser enganado, né? Eles vão falar que as coisas estão ficando caras, mas é por bem do povo brasileiro. E tem uma massa aí que acredita nisso. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, não esqueça de, ao final do vídeo, deixar o seu comentário aqui e vamos para mais um react. A comitiva formada por integrantes do Judiciário Brasileiro, que viajou para Londres no início da semana passada para participar de seminários, seguirá na Europa. O Procurador-Geral da República, Paulo Gounet, e os ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, além dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villasboas e Mauro Campbell, fazem parte do grupo. As presenças de Toffoli e de Gilmar Mendes foram confirmadas para um debate em Madrid, na Espanha, na sexta-feira, 3 de maio. Cássio Nunes Marques e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, estarão em um terceiro evento, em Madrid também, de 6 a 8 de maio. Até o momento, nem o STF, nem os organizadores dos seminários em Madrid informaram quem será responsável pelas despesas. Bom, e antes a gente abrir aqui para a rodada de comentários, uma informação com relação aos gastos do evento com integrantes do Judiciário no Reino Unido na semana passada. No sábado veio à tona a informação de que o Banco Master, que tem ações tramitando no STF e no STJ, foi um dos patrocinadores do primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias em Londres. Cauti, quero te ouvir, mas vou adicionar aqui mais uma informação, porque ao site Poder 360, o grupo Voto, que organizou esse evento em Londres, disse que pagou a despesa de todos os palestrantes do evento, incluindo as passagens dos ministros. Todavia, porém, contudo, essa empresa diz que os patrocinadores do evento não podem ser divulgados por razões contratuais. E aí? Eu não sei se ia chorar quando eu comentei uma informação como essa. Temos ministros do Supremo Tribunal Federal que vão para outro país, pagos por uma empresa que está sendo patrocinada por outras empresas, que têm casos pendentes no próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem tem caso pendente no Supremo está pagando para ter um momento a sós, um momento íntimo, um momento às portas fechadas, porque a imprensa não foi admitida, com os próprios julgadores que vão decidir se esse caso, se eles vão ganhar ou perder esse caso. Isso é um país normal? A gente acha normal um negócio desse? Uma Corte Suprema, em qualquer outra democracia, mesmo a mais bananeira, aceitaria passivamente, a opinião pública aceitaria que a própria Corte Suprema fizesse algo desse tipo de forma absolutamente normal, sem nenhuma transparência nos gastos, sem nenhuma transparência na presença das pessoas nesse evento, naquilo que vai ser dito ou não. E outra, já deu essa viagem, esse tour europeu, o Eurotrip dos ministros do STF, às custas, se não nos contribuintes, e não sabemos por que o STF se recusou a dar informações sobre isso, às custas de alguma empresa, que obviamente não está fazendo isso para beneficiar a coletividade brasileira, mas porque tem, evidentemente, algum interesse envolvido. Então, além de ser de péssimo gosto, me parece muito pouco republicano que ministros do STF aceitem valores exorbitantes, porque cada diária custa quase 10 mil reais nesses hotéis de luxo, eles ficaram vários dias por lá, e a gente acha que eles estão lá simplesmente para divulgar, como é que é o nome do fórum? Ideias Jurídicas. Primeiro fórum de ideias. Eles estão lá para divulgar ideias, às custas de empresas que têm processos no STF. Se não é o dia do vexame, é o dia dos absurdos hoje. Essa segunda-feira começa com o Festival dos Absurdos nesse Brasil de 2024. Pois é, trocar ideias em português para um público majoritariamente brasileiro no exterior. Algumas autoridades, somado, devem passar 15 dias na Europa fazendo esse tour, esse circuito de debates e palestras. E o Brasil voando. Tudo bem no Brasil. Não tem nada para ser julgado. Eles reclamam tanto que eles têm pilhas e pilhas de inquéritos e julgamentos para analisar, para olhar. O ministro Alexandre de Moraes disse que ele tem ali o... Como é que ele falou? O seu tribunal criminal, sua corte criminal, mais de 2 mil processos. Mas parece que não. O Caut tocou num ponto. Que democracia saudável... Em qual democracia saudável o povo aceitaria? E a nossa democracia não anda saudável? E o nosso povo também não aceita? A diferença é que se fosse aqui nos Estados Unidos, e eu falo sim dos Estados Unidos, porque esses ministros vivem falando da Suprema Corte Americana. Ah, a Suprema Corte Americana para lá, o próprio Flávio Dino, na sabatina dele do Senado, citou ali 3, 4, 5 casos importantes, de julgamentos importantes da Suprema Corte Americana. Agora, imaginem vocês. Imagina, Augusto, o juiz escalia, juiz mesmo, né? Escalia, o Justice, né? Como o Flávio Dino gosta de falar, o nome correto, o Justice escalia, num convescote em Madrid, com empresas que têm processos na mesa do escalia. Isso jamais aconteceria aqui. E se acontecesse, o Senado agiria. As ferramentas de checks and balances, de freios e contrapesos, seriam acionadas. Porque isso é uma vergonha para uma chamada democracia, que não é relativa, porque a nossa já se tornou relativa, mas também mostra a falta de espinha dorsal de um Senado totalmente aparelhado, alinhado e incolúio com o Supremo Tribunal Federal. Eu repito, nós precisamos fazer pressão na Câmara, no Arthur Lira, ou quem quer que seja o próximo presidente da Câmara, para que o projeto da extinção do foro por prerrogativa de função seja votado, pelo menos que seja extinto para os parlamentares, porque senão, Paula, nós teremos o nosso Congresso de joelhos sem querer encostar nos magnânimos supremos do STF exatamente com medo, porque hoje eles são reféns do Supremo o tempo todo. E aí, por esses ministros, por eles saberem que os parlamentares não podem fazer nada, estão amarrados com a corda no pescoço por causa do foro por prerrogativa de função, eles fazem isso. Paris aqui, Londres ali, Oxford ali, vou falar mal do Brasil aqui, vou mentir sobre as urnas eletrônicas ali, e o Congresso não faz absolutamente nada. Hoje, como o Caut disse, é o dia dos horrores, dos absurdos. Vamos simplificar as coisas aqui. Eles têm que fazer essas viagens para matar a saudade de andar na rua. Enquanto os brasileiros que moram por lá não os localizam, eles vão poder andar sem oito seguranças, cada um, como eles fazem aqui. Eles estão no Brasil condenados, estão cumprindo uma espécie de prisão domiciliar, porque até o clube que frequenta, eles vão acompanhá-los por oito seguranças. Eles estão viajando por conta de empresas que sabem que a qualquer momento poderão ter problemas no Supremo. portanto, isso é uma pré-negociata. Porque aí, se os patrocinadores contratarão um escritório chefiado pela mulher, do ministro, e tudo isso será resolvido. Então, eles já estão comprando com antecedência. É uma imoralidade aceitar um negócio desse. É o fim do mundo em matéria de ética, moral, bons costumes. Não há justificativa alguma. Eles nem dizem sobre o que vão conversar. O que eles estão conversando lá? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que eles estão conversando? Eles não dão o tema, eles não dão, evidentemente, a localização. Estão escondidos. E estão passeando enquanto os processos aqui no Brasil ficam por serem julgados enquanto eles julgam a passos de tataruga esses golpistas de 8 de janeiro. É uma crueldade, é um oportunismo, é viver bem com o dinheiro dos outros, o nosso e o dos financiadores. E é uma amostra que o Supremo perdeu completamente o respeito por si próprio. Pois é, Piotr. Além desse tour estendido, algumas autoridades, ministros, podem chegar a ficar 15 dias fora. Tem essa questão do conflito de interesses. Embora o Grupo Voto tenha dito que não iria divulgar o nome dos patrocinadores, acabou vazando um deles, esse Banco Master, que tem ações tramitando tanto no STF como também no STJ. e foi um dos patrocinadores desse evento em Londres. E o Grupo Voto acha que isso é um, digamos, um atenuante para o caso? O que é pior? Receber um patrocinador privado para um evento desse? Ou o Supremo, e no caso também o STJ, e o governo Lula, pagarem para as suas autoridades irem fazer um evento de brasileiros, para brasileiros, falado em português brasileiro, sobre assuntos do Brasil, em Londres ou agora em Madrid? O que é pior? As duas coisas são erradas. Não faz nenhum sentido. Gastar dinheiro do contribuinte para discutir um assunto do Brasil em Londres ou que seja em Madrid não faz sentido. Dá para fazer dentro do próprio Supremo. Faz ali no Banco do Brasil, em Brasília, tem espaço bastante, é grande ali, já teve até a sede do governo provisório ali quando foram fazer a reforma do Palácio do Planalto. ou se estiverem recebendo dinheiro, como tudo indica, o patrocínio de um ente privado e que não gosta, não quer ser identificado, ele não tem mais esse direito de não ser identificado, ele não pode não querer ser identificado. Você está patrocinando um evento com autoridades públicas brasileiras. Vamos lá, só no Convescote aí de Londres, o da semana passada, Olhos Magistrados, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, do Supremo, Luiz Felipe Salomão, STJ, Antônio Saldanha Palheiro, Benedito Gonçalves e Mauro Campeão Max, todos do STJ, mais Raul Araújo, que é do STJ e do TSE, e André Ramos Tavares, do TSE, Ricardo Lewandowski e Jorge Messias, do governo Lula. Série A, Série B, tudo misturado. Está todo mundo aí. Ou seja, essa tentativa de dizer olha, não, isso não é atenuante de absolutamente nada aqui. É. Última observação sobre esse caso. É a mesma coisa que aparecer aqui o Joesley Matista que fala assim, escuta, vocês não querem apresentar esse programa aí no Grand Canyon, né, dos Alpes, no chalé dos Alpes? E a gente vai. A gente vai aí no intervalo, a gente fala, olha, tem uma carne boa do Brasil e tal. É isso aí que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo. Bom, hoje o noticiário está caprichado aqui nessa segunda-feira. Segurem, apertem os cintos, porque continua repercutindo aí nas redes sociais a festa de 94 anos do ex-presidente José Sarney. Na última quarta-feira, dia 24 de abril, autoridades prestigiaram o evento no Lago Sul, área nobre de Brasília. Nomes fortes do governo Lula, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o ministro da Defesa José Múcio também estavam entre os convidados. O ministro do Supremo Flávio Dino, antigo rival político de Sarney, brincou com o ex-presidente ao comentar o número de convidados. Saúde para o senhor. Depois eu venho conversar com calma. Eu desejo muito de bom para o senhor, viu? Melhor para o senhor. Eu não vou tomar muito tempo porque eu sei que o óbito está dirigente. Agora na festa de 100 anos dele vai ter 20 mil pessoas. Já Lula não compareceu à festa, mas telefonou para o aniversariante Adalberto Pioto. Circularam vários vídeos aí nas redes sociais nesse final de semana ao som de Frank Sinatra, né, Pioto? Não, e uma lente sofisticada. Você vê que o vídeo de divulgação... Profissional. Sim, não, não. Do ponto de vista estético, artístico, é grandioso. Mas tem figuras ali interessantes, né? Se você viu... Se tem tentes ali... Como é que se chama o ex-governador de Brasília? Foi caçado, inclusive era do PSDB, que aparece ali na cena logo depois. Está abraçado com o Zé Dirceu também. Parece que ali a política vira só uma coisa meio uma osmose, né? Está tudo muito junto ali, né? É uma... Olha, está ali o... O Arruda, né? O Arruda. É o Arruda. É o Arruda, não é? O Arruda abraçado. Daqui a pouco dá um abraço ali, mas depois ele está falando com o Zé Dirceu. Aí uma cena de um uísque sendo colocado... Ali na formação, por bem... Poderia ser o baile da Ilha Fiscal, né? O último, assim, né? E depois colocamos a história de novo nos trilhos, né? Mas, enfim, olha que coisa. Mas eu estava vendo a cara do Sarney, né? Despedido, cheio, né? Estava meio ausente e tal. Então eu lembrei de uma festa de uma tia avó minha, que ela fez 100 anos. E ela só reconhecia aquela altura a filha, que tinha mais de 80, e não reconhecia nem as filhas que tinham mais idade. E estava lá. Então, na hora da saída, estava a filha, chamada Bimi, ela é dona Leonor. E para cada um que saía, a filha falava, a dona Leonor falava assim, comeu bem, bebeu bem, quer pouso? Que era o que ela falava na fazenda quando passavam. Aqueles caminhantes lá, você ia dormir no paiol, num canto qualquer. E a filha falava, mãe, não oferece, como é que vai ter pouso para todo mundo? Pois, meu, eu lembro a gente, eu lembro assim, que pergunta será que ele está fazendo para quem sai? Não tenha dúvida. Recebeu bem a verba, saiu na hora. Aquele teu sobrinho foi nomeado na hora certa porque o Sarney, ele mostrou para mim que era o símbolo do político brasileiro, quando ele, rico, cheio de empresas, descobriram que ele tinha nomeado o namorado da neta para um cargo no Senado. É o demais. Eles confundem tanto o Estado, o público e o privado, que nem o neto da namorada escapou de ficar pendurado no caminho da administração pública. Então é isso, essa é a festa do Sarney. Pessoal, esse é o Brasil, né? Cheio ali de gente. que sugaram o nosso país por muitos e muitos anos, sugaram com força. Sanguessugas é complicado, né? A vida que esses caras têm com o dinheiro do povo, com o suor do povo, com a dor de muita gente, né? muita gente sofreu, muita gente pagou um preço alto, muita gente perdeu a vida com a extorsão nos impostos, pilas em hospitais, porque esses caras corruptos desviaram muita, mas muita grana está aí a Lava Jato para não deixar ninguém mentir. A Lava Jato existiu, houve um processo de corrupção gigante, ainda existe, só que agora ninguém quer pegar, né? Mas o processo de corrupção no Brasil naquele período ali foi gigantesco, pode ser que tenha havido outros, mas não foi exposto a ninguém, pode ser, pode ser sim. E agora estão querendo anular tudo isso, só falta eu querer devolver a grana para os bandidos, né? Porque naquele canal lá tinha aquela bocona, aquele duto, fazia assim com as notinhas de dólar caindo, todo mundo viu aquilo ali, aquilo ali é o flagrante perpétuo, né? Ninguém pode esconder, ninguém pode negar aquilo, aquilo lá é inegável, aconteceu, aconteceu, Barbujinho foi preso por corrupção também, os caras lá da JBS, né? Falou com a boca dele, tem o vídeo aí, na internet, tem o vídeo dele falando com a boca dele, deu alguns milhões de dólares para o Barbujinho, falou que ele estava multimilionário, e está aí os caras tudo aí de novo, todos estão aí de novo, porque não é, não, se falar que não vai, está de brincadeira, está de brincadeira, se falar que eles não vão passar-lhe a mão de novo, né? com toda certeza vão, infelizmente, vão, urgente, TSE condena Lula a pagar 250 mil em ação movida por Bolsonaro, ah, venceu não, para mim não tem nada de vitória aqui, para mim isso aqui estão querendo abafar aí algumas coisas, estão querendo falar, oh, nós não somos censuradores não, nós estamos aí para Brasil, não tem lado não, né? Vencemos o bolsonarismo, não sei, não caiam nessa não, viu? Isso aqui é dinheirinho de pinga para esses caras aí, após festa do submarino de Janja, Macron e Lula, Marinha perde verba e mais 200 são demitidos, PL pode passar a ter a maior bancada no Senado, para quê? Vai fazer o quê? Vai adiantar nada isso aqui, pressão, MST invade sede de Incra em Alagoas, esses caras invadem porque não tem ali um né? Deixa quieto, né? Ai, ai, se eles fossem tido como os golpistas do 8 do 1, né? Não teria, teria helicóptero ali jogando, é, teria outras coisas, né? Basta você estar do lado certo. que devemos ter